E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, que eu sei que vocês gostam muito aqui no canal, que é o vídeo de Uber com a Porsche Panamera. Essa Porsche aqui, moleque, Porsche Panamera do Mike 021. Rapaziada, o negócio é o seguinte, vocês sabem aí, que acompanha há um tempo, que eu tenho um aplicativo de Uber, que não tá cadastrado esse carro aqui, tá cadastrado outro carro, que no caso é um Nissan Versa. E rapaziada, a intenção desse vídeo aqui é a seguinte, eu vou sair pra rua e vou esperar chegar alguma corrida pro meu aplicativo e eu quero ver a reação dos passageiros que eu encontrar no caminho, na hora que chegar a Porsche, ao invés de chegar um Versa branco, que é o carro que tá cadastrado no meu aplicativo. Qual será que é a reação das pessoas? Mano, eu já vi várias reações, né? Já vi diversos tipos de reações. E hoje eu tô em busca de uma nova aventura. Será que a gente vai encontrar algum passageiro que seja interessante, filmar a reação? Eu quero muito descobrir isso. Você imagina, a pessoa pede um Uber, tá lá um Versa, quando de repente chega esse carro aqui, né mano? Tipo, chega com esse barulho. Barulho. É, moleque. Garanto pra vocês, a reação de quem pede um Uber e chega um carro igual esse, não é comum, né? Porque mano, quando que você pede um Uber e chega uma Porsche no lugar do carro normal? Berrando ainda, barulhenta, desse jeito. Então, hoje vai ter isso, se Deus quiser. E eu peço a ajuda de vocês aqui, deixando o like nesse vídeo. Quem é novo, se inscreve aqui, segue a gente pra acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Manda pra aquele seu amigo que curte ver esse tipo de coisa nas horas vagas, pra estar se divertindo, pra estar se entretendo. E vamos fazer o seguinte, chega de enrolação. Vamos sair daqui de casa e vamos começar aqui, ó, mais um Uber de Porsche Panameira. Bora lá, rapaziada. Rapaziada, ó, acabei de aceitar aqui, primeira corridinha. E mano, já estamos chegando. Felipe, vamos ver quem que é o Felipe e qual que vai ser a reação dele, né rapaziada? Com o Uber aí, de Porsche Panameira. O cara tá esperando um Versa e vai vir uma Porsche. O que será que esse cara aí vai achar disso, né? Ó, vou fazer o seguinte, velho. Eu vou até, ó, ligar aqui o ronco, né? Vou até ligar o ronco aqui, ó. É melhor assim, né? Melhor com o ronco, né rapaziada? Ó, explode o dedo no like aí. Vou até gravar aqui, atenção, porque a câmera está escondida. Oi, esse é o Felipe? Isso. Felipe, você pediu Uber? Pedi, mas aqui tá falando que é um Versa. Então, é que deu um problema, rapaz, no carro. Pegou fogo no carburador. Aí eu tive que vir com esse carro hoje só pra mim conseguir trabalhar, sabe? Sei. E aí eu tô fazendo a corrida com ele, se não tiver nenhum problema aí pra vocês... Não, problema nenhum. Não tem problema? Não. Porque daí o preço fica igual, fica tudo normal, sabe? Tranquilo, beleza, pode ser. Bora lá então, ué. Bora. Ah, e tem quatro daí na frente? Não, de jeito nenhum. Obrigada. Uau, hein? Tudo bom? Vocês estão indo ali pra Avenida Tiradentes? Isso. Vocês querem uma balinha aí, gente? Uma balinha aí? Obrigado. Então... Carro bonito. Legal, né? Nossa, é muito lindo. Eu costumo fazer Uber com ele assim, sabe? Mas é que como o meu outro carro quebrou, aí pra mim não ficar parado, não ficar sem fazer nada, eu vim com ele mesmo assim, sabe? Tipo, eu gosto muito de trabalhar, não gosto de ficar parado. Então, tipo... Tem até teto solar. É. Legal. Tem até teto aqui. Fecha aqui. Tá muito sol aí, dá pra fechar isso aqui também, se quiser. Não sei isso aqui. Muito bonito, hein? Gostou? Legal, né? Gostei. Legal. Esse carro aqui, geralmente, quem anda, cara, o pessoal elogia bastante mesmo. Ai, Felipe, você que tá achapando aí, eu, hein? Tô elogiando o carro dele. Você vê na morada, você quer ir no banco da frente do cara que você nem conhece? Qual que foi? Tem algum problema, moço, eu aqui na frente? Não, nenhum. Então, ó. É muito ilumente, ilumente à toa. Toda vez é isso. Não, toda vez é isso. Tô cansada já. Toda vez é isso, nada. Não, nossa senhora. É, tá acontecendo alguma coisa, gente? Não, tá tudo bem. Ele tá reclamando à toa. Sempre assim, tá? Não, reclamando nada. Tá reclamando sim. Toda vez é isso. Moço, a gente não... Eu não posso ir na padaria sozinha. Por quê? Ele já reclama. Ah, não é questão de reclamar. Não deixa ele comprar? Vai atrás, vai atrás. Vai lá, Lu. Loco. Caramba. É eu, hein? Loco não. É, você é ciúme, não é? É. Ele te ama muito, não é? Mas não é, porque você ama muito ela, né? Você sabe o que ela faz? E a semana passada, ela falou que tava na prima dele, foi pra balada. E eu vi foto, não foi nem ela que contou. Esse negócio da prima, sempre é um perigo, né? Confiar na prima. Ai. Eu falo, você nunca confia... A foto era antiga e ele não quer acreditar. Antiga nada, você tava com aquela blusa que eu mesmo te dei, hein? Ai, lógico que não. Ela era da minha prima, ela tem uma igual. E ainda quer ficar mentindo. Lógico que não. Mas faz tempo que vocês estão junto? Eu vi uma palhaçada. Ai, palhaçada, Lu. Faz tempo que vocês estão junto? Cinco meses? Faz cinco meses. Você vê que ela se importa, ela nem lembra. Ai, não mesmo. Você nem fica o fim de entrar. Fica aí de namorar. Ai, moça, eu esqueço de tudo, sabe? Ele não entende. Mas vocês namoram assim, assumido assim, no Facebook e todo? Sim. Relacionamento sério? Uhum. Ah, legal. E ela fica aí. Mas faz parte, às vezes, a gente tem alguns desentendimentos mesmo. Ai, ela fica aí o que, o Felipe? É isso aí, você tá aí, já que eu sou do bom. E eu vou mudar a frente, só porque o cara tá com o carrão, eu tô na... Lógico que não. Eu tô com a minha ferramenta de trabalho aqui, entendeu? Eu tô trabalhando. Tá com a porta, com aquilo aqui. É o chão, qual é? Que legal o que, Maria? Eu só peço a ajuda de vocês aí, principalmente a sua. Se você puder deixar uma nota boa pra mim no aplicativo lá. Com certeza, ele vai deixar hoje. É, porque... Muito bom, olha. Porque assim, tipo... Deixou o ar ligado pra gente, o carro limpinho. É, né. O Felipe que tá aí, louco. Louco nada. É suas atitudes que eu não tô gostando aqui. Vou deixar um comentário também, tá? Vai, não. Pode deixar. Você não quer sentar no colo dele também, enquanto... Ah, eu vou, Felipe. Tá incomodado. Daqui a pouco eu vou mesmo. Não vai não, não vai não. Melhor não. Você tá incomodado? Eu tô vivo ainda. Ah, meu amor de Deus. O cara tá trabalhando, tranquilo. Você aí... Desculpa, meu amor. Não, não. Tá tudo boa. Ele é surtado mesmo, assim. Surtado não. É diferente. Ser surtado do que você tá com uma pessoa que só sabe mentir. Eu só sei mentir. Você mesmo só sabe mentir. Você sabe muito bem. Não pode mentir, você mentir. É feio? É. Mentir é feio, né? Mas você mentiu pra ele? Lógico que não. Ele tá louco. Igual a gente tá falando que eu fui pra balada. Eu nem fui pra balada. Você mentiu pra mim que você ia pra sua prima. Não, Felipe. Eu não fui. A minha prima tem uma blusa igual. Essa é a que eu sei, né? Eu sempre falo pros meus amigos. Esse negócio... A prima da namorada sempre é uma vilã, né, cara? Como que é o nome da sua prima? Não é Fernanda, não. É Fernanda. Fernanda. Porque toda Fernanda é problema. Lógico. Maria também. Minha prima é tranquila. É tranquila. Ele que é ciumento, louco. Mas a tal da Maria também? Maria também. É ciumento nada. É ciumento nada. Você que só sabe ficar mentindo. Mãe. Você é muito louco, meu. Toda vez é isso. Não posso ir na padaria. Toda vez. Não posso ir em lugar nenhum. Na minha prima você fica ligando por vídeo. Passando maquiagem toda bonitinha. Só porque tá com atendente novo lá. Lógico. Não, você tá louco. Atendente de onde? Ele tá louco. Lógico. Ela tá passando maquiagem toda arrumadinha pra... Tá se arrumando toda pra ir na padaria? Logo cedo. Eu falo. Toda vez eu faço isso, Felipe. Eu confio na prima de uma mulher. Eu acordo e faço a minha rotina. Eu acho que é melhor não, viu? Resolve com ele aí. Só me conta dele porque ele não quer. Resolve vocês dois aí porque senão... Vai, chama o seu Uber. Obrigada, moça. De nada. Que isso. Meu Deus do céu. Que emprego. Que confusão. Rapaziada do céu, mano. Quem que é esses dois pirados, velho? Que casal é esse? Ainda bem que tá aqui no cartão, tá ligado? Já cobra automático. Porque se não, tio. Acho que era perigoso esse... Meu Deus do céu, mano. E a mina querendo ir comigo. Aí não, rapaziada. Aí não. Aí é encrenca, hein, mano? Vai comigo, mano? Comigo, mano? Tô fora. Você é louco, mano? Que doideira, mano. Que doideira. Rapaziada. Deixa o like nesse vídeo. Mano. Sério, que loucura. Que loucura. Eu não esperava por uma parada dessa, mano. Esse casal ia surtar desse jeito, mano. O casal surtou, mano. Surtou surtando, tio. Que loucura, mano. É, o negócio é o seguinte. Voltei pra casa. Porque depois desses dois passageiros, meu amigo do céu. Eu tô em choque, rapaziada. Eu nunca tinha presenciado um negócio desse antes. Pô, eu nunca vi tanta ousadia e alegria num casal só. O que que vocês acham disso? Vocês acham que é normal? Vocês acham que é comum esse tipo de coisa? Deixa aqui nos comentários. Vou tá lendo aí o comentário de vocês. Deixa o likeão também no vídeo. Se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo que tá por vir. E bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima em É Nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend